Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game, que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World Valério, o vídeo de hoje tá espetacular Nós vamos procurar upar esse nosso dinossauro aqui É... eu chamo do jeito que vocês quiserem, tá galera? Olha esse daqui galera, é... vamos botar aqui jogar aqui, tô botando tudo aqui, tá galera? Vamos voltar aqui, eu quero o robôzão ali, ó Esse aqui é o Sr. Bocarra, tá galera? Ele era do Hungry Shark Evolution e veio pra cá, tá? Pro Word, beleza? E tem um robôzão aí pra gente poder tá pegando ele, beleza? Temos 795 gemas Tinha um esquema de doar gemas aqui no jogo Eu não sei se tiraram, entendeu? Se a Ubisoft tirou ou não, tá galera? Mas beleza, vamos botar nosso jogo aqui Vamos botar usar ele aqui E vamos lá galera, vamos botar um play aqui Que a gente não pode perder tempo aqui Vamos no oceano gelado, galera Vamos no oceano gelado aqui Geladão, boladão, beleza? E vamos lá, vamos com tudo, galera Vamos com tudo Galera, eu gostaria de pedir o like de vocês Dá um apoio aí no like Rebenta aí, valeu? E compartilha o vídeo comigo com vocês Se você não é inscrito do canal que tá chegando agora Dá essa moral também se inscrevendo Marcando aquele sininho, beleza? E vamos lá, vamos lá sapecando tudo que tem direito aqui, ó galera Vamos sapecar tudo que tem direito aqui Hahaha, moleque Galera, eu postei um vídeo mais cedo aí De um jogo novo aqui da Ubisoft, tá galera? Um jogo de dragão, beleza? Quem não viu, dá força aí assistindo, beleza? O jogo é muito top, beleza? Só entrar no canal de novo aí e assistir, valeu? E vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui Que a gente vai pegar já até uma letrinha aqui, galera Vamos pegar até uma letrinha aqui A gente vai deixar ele gigante? Vamos deixar ele gigante? Beleza, a bomba, eu não sei se a gente destrói a bomba Beleza, sei que ele é rapidinho Mas ele é meio boca miúda, né galera? Ele é meio boca miúda aí Show, show de bola Pega aí, ó, explode tudo aí Ela explode Aqui que o tubarão não tem essa parada não Tubarão explode geral mesmo E vai que vai Pega o baleão ali Pega a baleinha ali Pega a letra U E vamos lá, galera Vamos com tudo aqui Sapeca, bomba, ia, ia Hahaha, moleque Show de bola, beleza? Show Diz aí no comentário aí Quem já conseguiu o tubarão Roubou aí, galera Quem tem o seu bocarra full, beleza? O meu tá fraquinho ainda, tá galera? Tomou pano ele aí E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aí que Vai dar bonito a parada, tá? Vai dar bonito Quero pegar esse tubarão aqui Tubarão branco Vamos pegar tubarão branco aqui Show Tem uma parada Pensei que tava aplicando na gente aqui Mas na verdade é um É o nosso submarinozinho aí, ó galera Deu uma Deu um Caraca, deu uma travada aqui Doida, rapá Achei até estranho aqui Pegamos o geminho aqui, ó Show Caraca, tu viu como ele atacou o tubarão, malandro? Olha isso O bicho é um monstro Ele é um monstro mesmo, cara Ele ataca com violência mesmo Hahaha, moleque Olha isso Como ele pega a tritura bonito Quando ele... Caraca, galera Tão fazendo a pontuação legal, hein galera? Tão fazendo a pontuação legal E olha que ele não tá nem full, hein? Olha que ele nem tá full Quando ele tiver full, então já era Galera, o jogo tá dando uma travadinha aqui, hein galera? Não sei o que tá acontecendo Se o bichinho é... Porque o bichinho é carne de pescoço mesmo E o jogo não tá conseguindo acompanhar Beleza, pega aí, ó Show de bola Pô, meu telefone é bom, cara Meu telefone é bom Não é isso não Acho que é... Às vezes tem um momentozinho aí Que ele começa a massacrar geral Caraca, tiro vida pra caramba Nossa, galera Pega aí esse tubarão branco aí, ó Show Pegamos gema aí Já subimos de... Subimos aí a parada aí Beleza Show Olha lá, tá vendo como mais vezes buga? Ó, ó, ó Vou dar uma paradinha pra ver se desbuga aí, ó É, pegar uma letrinha ali Buga demais, cara Aqui, três bugada violenta aqui, hein, galera Três bugada violenta Mas vamos lá Vamos lá que a gente... Caraca, os tubarão branco nem dá pro cheiro, mano Nem dá pro cheiro os tubarão branco Pega aí, ó Show Isso aí nem sei se era o tubarão branco Não deu pra ver que foi tão rápido, galera Foi tão rápido Vamos lá, vamos lá Pega tudo aí, ó Desce aí, ó Mega febre, galera Mega febre E eu caí aqui na mega febre É um muito azar, né, galera É um muito azar Vamos pegar aquele... Submarino grandão ali Explodimos ele Fizemos... Ah, moleque Sapecamos tudo aqui, galera Sapecamos tudo aqui na mega febre aí Beleza Tá bonito, galera Tá bonito aí, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Galera, pra não esquecer aí Acabei de postar aí mais cedo Um jogo novo aí no canal, tá Que é o Hungry Dragon aí Beleza Corre lá pra você não assistir Corre lá pra assistir Compartilhar com o amigo de vocês E vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço Explode aí Essa rebombinha que a gente Passa por cima dela Não tô nem aí pra ela Essa parada que a gente pega Pega não Aquela parada a gente não pega não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que a gente não pode... Ai Caraca, esse setor aqui é muita bomba, cara É muita bomba mesmo A gente não pode dar mole aqui Senão a gente vai acabar morrendo, galera Vamos sair daqui Vamos sair daqui Pega tudo aí que tem direito aí Beleza Show Ih, moleque Show Show de bola Vamos lá, vamos lá Deixa eu dar um pause aqui, galera Deixa eu dar um pause aqui Cadê o mapa? Tem a letra R aqui embaixo Aqui Tem o que mais aqui? Tem a letra R aqui embaixo Beleza Show Tem a letra G lá em cima Ali tem aquele baú lá Escondidão lá Ué Cadê as outras letras? Caraca Tem aquela letra H lá embaixo, galera Lá embaixo Vê, vamos jogar nossa gameplay aqui Depois eu não vou não Que vai perder muito tempo aí Até a gente fazer essas missões todas Tá, galera? Vamos lá, vamos lá Essa pega tudo aí Beleza Repara não, galera Que tá dando uma destravada aí Mas a gente Pega esse baleão aí Pra gente pegar a vida aí Depois a gente resolve isso daí Beleza? Show Passamos ali, galera Passamos ali Subimos de nível Pra ficar bonito Vamos ver se ele consegue destruir um helicóptero Vamos ver Destrói nada, rapaz Ele é pangaré, mano Ele é pangaré Ah, moleque É ruim, rapaz Isso aqui é um monstro Aí pegamos a letra ali, ó Carinha, pega tudo aí, ó Galera Pega tudo aí Ah, moleque Ele 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 anda naquela porra Daquela parada lá, hein, galera Não sei o que ganha ali Naquela parada Daqueles arcos ali, galera O que que tu consegue ganhar naqueles arcos ali? Diz aí Diz aí pro tuba, beleza? Diz aí pro tuba O que que vocês conseguem ganhar naqueles arcos ali Porque Tubarão não sabe não, tá? E já tem um mó tempão, hein Antes mesmo de eu parar Já tinha esse parada do arco aí Agora tem a bola de Ah, moleque Cai aqui, ó Desce, filho Senão tu vai morrer, parceiro Cara, os caras vir Porra, viram atirar aqui embaixo Aqui, cara Que covardia Se não, não, não Se é rebombona aí, não Pega tudo aí, ó Pegamos gema aí Ah, moleque Aí sim, garota Aí sim Vai dar febre de ouro aqui, hein, galera Vai dar febre de ouro aqui, ó Tô pensando nisso Que vai dar febre de ouro aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah Sobe aí, garoto Sobe aí, ó Falta pouco A gente pegar uma sequência de tubarão boladão aí A gente pega febre de ouro, hein, galera A gente pega febre de ouro aí Podia pegar uma mega febre, né Ia ser topzera Ia ser topzera, beleza Beleza, pegamos o baú ali Tudo que a gente queria, galera Desce, filho Travou aqui Brincadeira Não acredito nisso, cara Na minha febre de ouro Puts, grilo, mano Dá pra ficar boladão Vamos descer aqui, galera Vamos descer aqui Nós já entramos aqui Entramos aqui, beleza A bateria já tá indo pro Beleleu aqui, galera A bateria tá indo pro Beleleu Vamos lá, vamos lá Beleza, show Pega outro baú aqui Eu sabia que tinha outro baú aqui Galera, se o vídeo parar do nada aí É porque a bateria foi embora, tá, cara Que o jogo tá puxando a bateria fodida Então, vocês estão ligados aí Se a bateria acabar, é isso daí, beleza Vamos lá, pega aí, ó Sai daí, sai daí, tuba Sai daí, parceiro Isso, garoto Aí sim, aí sim Vamos lá, vamos lá Caraca, aqui tem aqueles tubarão bolado, galera Aqui tem aqueles tubarão bolado Show Eu sabia que é da febre de ouro aqui, cara Eu sabia Que aqui é carne de pescoço As paradas aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pegamos o tubarão boladão aqui Será que a gente pega o megalodão aqui? Não, não pegamos o megalodão aqui, não Caraca, o jogo tá zoadão, mané Tá zoadão mesmo, beleza Vou ter que ver isso aí, tá, galera Vou ter que ver isso aí Porque o jogo tá zoado, beleza Vamos lá, vamos lá Vamos subir aqui, galera Vamos subir aqui Ai, triturei um puto ali Que eu nem vi o que que era, mano Nem deu pra ver o que que era Show, explodimos tudo aí, ó Ih, aqui tem uns itens legalzinhos Aqui tem uns itens legalzinhos Que dá bastante vida pra gente aqui, ó Ali, ó Ih, pegamos uma paradinha ali Que eu não vi o que era não, hein, galera E tem um outro livrinho ali É um livrinho? É um bagulho tipo um bagulho chinês, galera Deve ser por causa da dono novo chinês, né, galera Eu vi o megalodão aqui Ah, não, é o tubarão branco Não era o megalodão, não Outro tubarão branco aqui, ó Show Rapaz, a gente tá bonito aqui, garoto Que lindo, hein, galera Que lindo, que lindo Vamos lá Sapeca aí, galera Sapeca aí Febre de ouro aqui, ó Bonita Febre de ouro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, sapeca todo mundo aí, ó Beleza, show Pega aí, ó, garoto Pega, moleque Sobe voadão Isso aí, ó Isso aí Pega todo mundo que tem direito aí A gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sapeca todo mundo aí Destrói aí Esvazia o Caraca, o bichinho É zoeira, galera O bichinho aqui é zoeira Travou Pensou que eu tinha morrido, galera Pensou que eu tinha morrido aqui, ó Beleza, show Febre de ouro aqui, galera Febre de ouro Vamos lá, vamos lá Sapeca tudo aqui, ó Ih, moleque Caraca, podia vir uma mega febre agora, hein, galera Se tivesse uma mega febre agora Ia ficar como? Ia ficar carne de pescoço, mano Tem uma paradinha ali Do livrinho ali Caraca, não peguei Peguei, agora peguei Show, show, show de bola Vamos lá, vamos pegar Explodir no geral aqui Vamos subir aqui, galera Vamos subir aqui, ó Cadê? Tão perdido aqui É aqui, ó É aqui, sobe aqui Ah, meu telefone tá Pegando fogo aqui, galera Tá pegando fogo aqui Vamos lá, vamos lá Vamos abrir esse Cachotinho aqui Show de bola Não sei se essa Parada aqui, ó Beleza Pega tudo aí, garoto Pega tudo aí Vamos lá Ah, moleque Eu vou morrer aqui, galera Eu vou morrer aqui Não vai dar não Vai dar não Pega ele Pega ele Explodir, caraca Explodir ele, malandro Explodir ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem o quê? Tem o quê aqui? Febre de ouro aqui, galera Febre de ouro aqui, ó Pega esses bichinhos aqui, ó Todinho vacilão aqui, ó Show, show de bola Rapaz, fizemos uma pontuação maneira aqui, hein, galera Fizemos uma pontuação top aqui Eu tô com medo de... Beleza Pegamos outra paradinha ali Ah, depois eu vou ter que ver o que serve esses paradinhas do chinês aí, hein, galera Vou ter que ver o que serve essa paradinha do chinês aí Tem um candango ali Pegamos, show, show de bola Vamos subir Vamos subir, galera Vamos subir Pegamos gema aí, ó Subimos Ah, tem outro baú aqui, galera Tem outro baú Vamos completar a missão aí, ó Vamos lá, vamos lá Vamos ver se de repente tem um aqui dentro Eu não vi, né, galera Eu não vi Pega geral aí, galera Pega geral aí Ih, moleque Vai acabar a bateria aqui, galera Antes que acabe a bateria aqui, galera Vamos matar... Destruir essa coisa aqui Beleza E vamos lá, vamos lá A gente pelo menos deu um dano nele ali, hein, galera Deu um dano nele ali, ó Show Pega aí, explodi ele, galera A última febre de ouro Eu vou ter que terminar o vídeo Senão vai acabar a bateria, galera Vai acabar a bateria E pode dar ruim a gravação, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, galera E tamo junto Abração Fui